Eu adorei não perdoar o que ele me fez O costume é a força que fala mais forte que a natureza E os pais da prova de fraqueza Joguei meu cigarro no chão e fizerei Sem mais nenhum a quem mesmo apanhei e fomei Através da fumaça neguei minha raça Jurando a repetir Eu não me lembro o que eu escolhi Pra morrer sem sentir Senti que o meu coração quis parar Quando voltei e escutei a vizinha falar Que ele só de pirraça seguiu com o braça Ficando lá no seu rei Pela décima vez ele estava em você Não sabe o que fez Jurei não mais amar pela décima vez Jurei não perdoar o que ele me fez O costume é a força que fala mais forte que a natureza E nos pais da prova de fraqueza Joguei meu cigarro no chão e fizerei Sem mais nenhum a quem mesmo apanhei e fomei Através da fumaça neguei minha raça Jurando a repetir Que ele é o veneno Que eu escolhi Pra morrer Sem sentir Sem sentir Aplausos 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 Obrigada.